Fala minha galera, bom dia para vocês, eu sou Fábio Vianna e você está na quinta-feira das plantas gente Vou falar sobre esse produto aqui viu galera, a gente já tem vários vídeos dele, mas eu vou mostrar para vocês o resultado dele lá nas jabuticapas que eu adubei, vou mostrar a você como que usa ele, as duas maneiras de novo Hoje eu vou fazer na prática, gente já deixa o like, se inscreva no canal, porque eu tenho que pedir gente para deixar o like aqui, porque esse vídeo eu faço só para ajudar as pessoas, custa só o like Os outros vídeos são ótimos, eu gosto demais, mas esse eu penso para você deixar o like, você que está assistindo aqui agora que gosta do meu trabalho viu gente, forte jabuticabeira, vamos lá então, acompanhe o vídeo, deixe o like, comentário até de repente galera, vamos lá Pois bem minha galera, deixa o like e se inscreva, vamos lá, preparação da dúvida, estou usando aqui é um fertilizante orgânico, como vocês podem ver aqui, ele é o NPK mais 8 nutrientes, é um adú bem rico em fósforo foi desenvolvido especialmente, fósforo e potássio, desenvolvido especificamente para jabuticaba que ele tem duas maneiras de aplicação que eu vou ensinar aqui agora, aliás vou fazer na prática para vocês via sol e via foliar, certo, aqui tem mais explicação sobre o produto vou virar aqui para ficar mais, no jeito para a gente ler 5ml por litro de água, é a tampa do próprio frasco a cada 7 dias, né gente, ou a cada 15 dias, polverizar nas horas mais frescas do dia, igual estou indo fazer agora de manhã então vou pedir para você deixar o like e já vou fazer essa preparação, né, 5ml por litro todos nós já sabemos que é uma tampa dessa então vou destampar aqui, tem que ser meio improvisado, né galera, que eu estou sozinho aqui hoje e minha galera, muita luta, consegui abrir, né então é isso aqui, agora você vai destampar bem ele é um produto um pouco escuro, né, meio marrom é o forte jabuticaba, aqui para vocês verem, ó, que eu estou usando para vocês verem o resultado que deu nas jabuticaba aqui eu estou indo ensinar vocês como é que você prepara ele aqui, ó 5ml galera, de quase todos os produtos da forte, equivalente a uma tampa cheia dessa aqui, ó você põe aqui, esse regador ele tem 3 litros, nós vamos usar 3 tampinhas, certo tem que chegar aqui bem próximo 3 tampinhas nossa, aqui é um pouco no chão galera, desperdição não é bom mais uma, falta a terceira galera, para nós poder já começar colocando terceira tampinha, cada uma dessa é bom frisar, 5ml equivalente, cada tampinha dessa deixa o like no vídeo para poder fortalecer, né gente e naquele lá que é o pulverizador, eu vou colocar meia tampa porque ele é ele é 500ml, então não precisa de uma tampa, tem que ser meia ok, ele já tem água aqui como vocês podem ver nem deu tanto sinal aqui, mas não pode pôr muito porque o adubo demais ele acaba matando a planta então vamos começar gente, fazer a nossa pulverização na jabuticaba o resultado vocês viram, agora eu estou mostrando para vocês aqui gente, como adubar usando o forte jabuticaba, né gente muitas pessoas já sabem, outras pessoas já conhecem, outras não tem que tampar o pulverizador, né galera, bem certinho é o que eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui, que eu estou sozinho, mas faz parte, né galera, a gente às vezes nem toda hora já tem a gente para ajudar a gente aqui nas nossas gravações eita, difícil hein gente opa, agora foi é importante deixar isso aqui regulado, deixando só um sereninho também para você fazer a pulverização, né de via folhear, aqui ó veja aqui pelo menos uns 30 cm de distância da folha jogando esse leve sereno igual está aqui, ó pulveriza todas as folhas, todo o caule assim embaixo, tá bom? para você ter o resultado igual, por exemplo, para essas aqui, ó cheio de jabuticaba agora galera, como a gente tem que ser breve vamos fazer a do regador, né vou tampar aqui o nosso produto para não derramar mais não se esqueça galera, você quer que essa jabuticaba produza o tempo todo, o ano todo usa aqui gente, ó é o que eu estou usando aqui agora forte jabuticabeiras tem dois modos de usar aplicação via folhear e via fete irrigação vamos para a fete irrigação agora, né galera como vocês já viram, eu coloquei aqui já olha, já esquecendo de pôr água já gente, ó pôr água, Fabio como é que eu vou fazer a rega assim com água já dei uma balançada nele já e agora a gente vai aqui, ó essa água aqui, ela tem forte jabuticabeira olha que coisa linda, ó e três litros, a gente dá para você fazer várias jabuticaba eu não vou fazer porque você sabe que esse negócio de conteúdo da internet hoje o pessoal é muito imediatista, você quer que você faça um negócio na hora olha o resultado dela, bonita e aqui eu regando com forte jabuticaba essa aqui é a que já está com flor, gente, ó forte jabuticaba, né que está dentro desse regadorzinho aqui e aqui o caule dela, ó, gente, ó cheio de fruta ah, Fabio, mas qual que é a frequência que a gente põe? pode ser a cada 15 dias e pode ser uma vez por mês que você usa o produto, gente para quem está chegando aqui agora que é novo no canal, esse conteúdo eu tenho toda quinta-feira e aqui nós estamos usando, gente repetir de novo forte jabuticabeiras, galera, ó NPK mais oito nutrientes é um lado bem completo e desenvolvido especificamente para jabuticaba se inscreva, deixa o like até de repente te espero no próximo conteúdo até, gente, as abelhas gostam vocês veem como é que ela fica aqui, ó tirando o produto lá, o néctar para ela fazer o melzinho dela, gente, ó e essa abelha aqui é daquela um pouco que quando ela pega o cara fica com um bem experimento, eu não tô sim galera, até de repente brincadeiras à parte se inscreva no canal desculpa aí Transcrição e Legendas Pedro Negri